Um vídeo de Karen Bakini tem um erro, dá problema e a youtuber precisa se explicar Álvaro faz alguns twists polêmicos, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você É treta? É assunto? É polêmica? Viu no Instagram e não entendeu absolutamente nada Vem aqui pro Youtube, vem aqui pro Já Contei Porque eu vou te contar tintim por tintim de todas essas tretas que rolam na internet Rufós, rufós, silêncio Quer entender tudo o que acontece nas redes sociais? Fica ligadinho aqui, se inscreve nesse canal e ative as notificações Porque daí você não perde nenhum lance das redes sociais E olha só, nesse vídeo eu também vou te contar tudo o que aconteceu no Aviões Fantasy Que é uma festa que reuniu um monte de gente famosa E eu vou te contar tudo o que aconteceu por lá também, tá? Então já deixa o seu joinha porque ele é super importante pro canal E quando entender essas tretas tudo, pega esse vídeo e manda pros seus amigos Porque nós temos um ditado Um ditado milenar que diz que treta boa é treta compartilhada Pega pipoca porque tá babado Então gente, olha só, a Karen Bachini fez um vídeo, uma resenha pra Arvão Numa base lá da Arvão O vídeo é um publi, mas até aí tudo bem Porque os publis de Karen Bachini são sempre motivo de sucesso entre os seus seguidores Acontece que no vídeo deu um erro na edição E a galera ficou um pouco até em dúvida Ficou meio confuso, ficou meio ali nervoso com o que aconteceu E eu vou te contar, olha só No meio do vídeo a Karen aparecia com uma maquiagem com um delineado preto E um batom mais forte assim Depois em outro pedaço do vídeo ela aparecia com outro delineado e com outro batom Depois ela falava sobre um corretivo, mas nem tinha passado corretivo ainda Então o negócio ficou meio confuso Tão confuso que nos comentários não se falava em outra coisa, só se falava nisso Depois que deu uma certa repercussão E a galera começou a perguntar muito pra Karen o que que tava acontecendo Ela respondeu e esclareceu o que que rolou por lá, olha só Mulher, teu vídeo no YouTube tá muito esquisito Parece dois vídeos juntos Uma hora tu tá sem sobre delineado preto Na outra tu está com sobre lápis marrom E ainda fala de que corretivo Mas tu nem passou corretivo Culpa minha, entrou um insert de outro teste que eu tinha feito E já corrigi Esse insert com um delineador preto era de um outro teste que eu fiz Esse insert não era pra ter ido pro vídeo Desculpa, vamos tirar, culpa minha Não dá nem pra culpar o Saulo nessa E Mari Maria está estourada, isso ninguém tem mais dúvida Ela esteve no Japão, em Tóquio, pro lançamento de uma marca Ela tava lá nas lojinhas, passeando nas lojinhas lá E o que que ela achou, gente? O que que ela achou? Um blusão com uma foto Mas essa foto não era de alguém qualquer não No blusão tinha uma foto que Francine Elke e Jessica Cardoso tiraram juntas e postaram no seu Instagram Pois é, a foto fez tanto sucesso que foi parar em um moletom lá no Japão E é claro que as meninas nem sonhavam com isso Ela nos stories marcou a Jessica Cardoso e a Francine Elke exatamente por isso Porque eram as duas que estavam ali na tal da foto E daí que tudo que parecia ser um story super inocente já rendeu nos bastidores da internet A galera já começou a falar que de fato a amizade das duas deu uma boa retomada E já tá tudo certo, a treta pelo visto ficou pra trás Se você não sabe que treta é essa, acessa aqui o canal, tem um link aqui na descrição Que eu contei com exclusividade qual foi a treta que fez com que Francine Elke e Mari Maria ficassem estremecidas Pois é, tá babado, assiste, o link tá aqui na descrição Mas pelo visto já tá tudo resolvido E o Álvaro que semana passada fez o maior sucesso por estar na casa dos Pôncio Nesse final de semana se envolveu em polêmica E eu vou te contar, olha só o que aconteceu O Álvaro não segue a Anitta, não seguia a Anitta E daí ele passou a seguir a Anitta e depois deixou de seguir a Anitta de novo E todo mundo ficou especulando o que que tava acontecendo Daí no Twitter o Álvaro soltou o verbo A treta ficou grande e o Álvaro acabou desativando o seu Twitter Pois é, os tweets polêmicos foram o seguinte, olha só Vou explicar pra vocês porque estou vendo todo mundo contando uma coisa e ninguém sabe a verdade Ou pelo menos a minha verdade Então vou contar sem crucificar ninguém, ok? Vamos lá Elke contratado para apresentar um festival ontem em Caruaru Tipo a GQ apresentando o Vila Mix, sabe? Pois pronto O combinado era apresentar a atração, fazer umas resenhas e depois ir curtir os shows Apresentei a Amy Vini, ele brincou horrores comigo e passei o show inteiro no palco Pois, como era apresentador, tinha tanto direito quanto Depois do avi, era a Anitta e tava uma fila lá no camarim dela Porque, nossa, quem não quer conhecer a Anitta, eu pagava muito pau pra ela Acho que foram distribuídas 15 pulseiras pra ter acesso a ela E a produção do evento me deu uma Até aí fiquei sem entender, pois achava que ia ter algum contato antes pra eu poder me apresentar pra ela Não consegui, botei a pulseira e esperei a minha hora de ir lá Quando eu entrei, não podia entrar com o celular na mão Me apresentei a ela na maior humildade e ela ficou com aquela cara que faz sempre Ele falou, e aí, tudo bem? Eu falei pra ela que tava e tentei me apresentar pra ela Expliquei e pedi um bumerangue Só um bumerangue E aí ela olhou pro produtor com uma cara de tipo Tira logo esse velho daqui E falou, então Aí o produtor dela já veio me expulsando do camarim Eu me senti um lixo na hora Mas vida que segue, porque sei como funciona essa coisa de bastidores Liguei pra uns amigos pra desabafar e fui no palco apresentá-la Pra poder cantar Não quis me ouvir no camarim, mas teve que me ouvir apresentando pra poder cantar Apresentei e fiquei ao lado pra poder curtir o show Assim como estava curtindo todos os outros Só pra lembrar, não estou julgando a Anitta Sei como funciona isso de produção Estou expondo o que aconteceu e ainda a admiro muito como artista Quando eu estava no palco curtindo a música Não Perco Meu Tempo Saiu um cara da produção de lá nos cafundó do Judas e me expulsou do palco Em que eu estava apresentando Será que se fosse uma jequeia seria assim? Ou se fosse um tiruripa? Enfim Então, eu fui retirado das laterais do palco Onde eu tinha que ficar porque era apresentador E fui mandado lá pra trás, perto de um pano preto Aceitei de boa Quando eu fui atrás do pano preto, onde era pra ficar depois da expulsão Chegou outro cara e me expulsou novamente Ou seja, eu não podia ficar nas laterais Não podia ficar atrás do pano preto Assistindo o show pelos buraquinhos do pano Não podia fazer nada a não ser ir pro meu camarim E ficar ouvindo o show dela como se estivesse na minha playlist de banho no Spotify Daí o Alvaro disse Decepcionadíssimo, juro por tudo Vou tentar acalmar meus nervos pra não fazer besteira Uma internauta ainda disse Estou aqui no show E se você acha que é só porque a influencer tem que ganhar camarim Ou ter privilégios com a Anitta Você está errado Não teve camarim nem pros fãs por parte do QG Quanto mais pra você Acorda Aí ele respondeu Amado, eu tinha um camarim só pra mim E teve acesso pra todos lá Inclusive pra mim que não tinha pulseira A minha foto com ela vai sair no Facebook já já E ela não tem nada a ver com isso Você que está queimando sua própria fave Eu estou de boa ouvindo brega funk Bebendo minha Skolpitch Pois é, a treta foi grande E Alvaro acabou desativando o seu Instagram Babado Então nesse final de semana também rolou o Aviões Fantasy Uma festa que é a fantasia O tema desse ano era Fundo do Mar Só que segundo o Rafa Kalimann Que inclusive foi de Beyoncé O tema não é obrigatório não, tá? Só vai quem quer Pois é, e algumas fantasias renderam pelas redes sociais E eu vou citar duas pessoas que foram destaque na internet Olha só A Rica de Marrê já é super conhecida por as suas fantasias Completamente únicas e autênticas Quando ela e o marido, Abrão Sempre fazem uma fantasia que um completa o outro, né? Pois é O dela esse ano não tinha a ver com Fundo do Mar Quer dizer Mais ou menos Eu vou te explicar Muito que bem Olha só Segura a explicação O tema era Fundo do Mar, certo? Então A Rica escolheu se fantasiar junto com o esposo dela Com o figurino do clipe da música Onda Diferente da Anitta Com Ludmilla e Snoop Dogg Entendeu? Fundo do Mar, Onda Diferente Tava mais ou menos no tema, vai Então Daí que Laura Brito também foi nessa festa Também era uma das presenças ilustres que estavam por lá E a fantasia da Laura também rendeu pelas redes sociais Seguinte A fantasia dela era casal raiz Por causa de uma música que tinha a ver com a festa lá e tudo mais Acontece que a fantasia dividiu a opinião Muita gente nem entendeu Outros disseram que tava parecendo mais uma rena do que de fato a raiz Demoraram a entender as raízes Alguns reclamaram ainda da galhada que tava na cabeça dela Que, né? Devia ter um duplo sentido Que ela devia ter cuidado isso e não sei mais o que Outros criticaram também por não estar dentro do tema Que seria fundo do mar Ela nos stories explicou o porquê da fantasia Olha só Parados Um, dois, três e Aqui não Aqui é casal raiz E aí, minha gente O lookinho dela Eu nem acredito, gente Olha o lookinho Sério É um super vestido Que Laís desenhou Desenhou tudo E o Vab fez Nos mínimos detalhes Gente, sério Vocês precisam saber como é que foi a criação dessas raízes Tem raiz no meu braço Tem raiz na minha cabeça Aqui no ombro de Michael No braço Aqui, ó Tá cheio de raiz também Vira Tem raiz em todo lugar Tô com medo de sentar em cima do mundo E eu amei Porque tem tudo a ver Não tem a ver com o tema Que é fundo do mar Mas tem a ver com aviões fantasy, né Que é a música de chão de avião Casal raiz E tem a ver com a nossa Com a nossa vida, né Com o nosso estilo de casal Realmente a gente tá junto Já vai fazer oito anos E somos um casal raiz E aí, minha gente Gostaram? Ah, eu tô apaixonada Tem um negócio que segura aqui, ó Gente Dá pra ver? Tá cheio Não dá pra ver Só se mostrar Enfim Era isso O casal raiz Pois é Daí que teve uma galera na internet Falando ainda Que ela estaria copiando Gabriela Salles A rica de Marré Porque uma das pessoas mais conhecidas Nessa internet Por fazer fantasias de casal Super diferentes E irreverentes É ela E o marido dela Abraão Também conhecido como o Ó Pois é Acontece que a Laura Também fez um vídeo Mostrando a fantasia Junto com o seu esposo Coisa que a rica Também faz Sempre com as suas fantasias Babado Então Mas não foi só flores não Tá Porque a fantasia da rica de Marré Teve polêmica nos comentários Isso porque Uma seguidora criticou Ela rebateu E o esposo Também A internauta disse o seguinte Seu marido se sujeita a isso Pra ganhar likes? É o auge Realmente internet E suas peculiaridades Rica Rebateu Se sujeitar a isso o que? Se fantasiar junto com sua esposa? Se divertir? Colocar um salto? Que masculinidade frágil é essa Que não pode usar salto Maquiagem e peruca? E o que tem de errado nisso? Reveja Seus conceitos E Abraão Também rebateu Vou nem descer do salto Pra te responder A rica ainda comemorou Melhor resposta Pisa menos de salto Pois é Mas no aviões Isso não foi a única treta não Lembra que eu contei agora Há pouco do Álvaro? Então A Anitta que estava vestida de Bob Esponja Estava do lado de GK E GK fez um story Que internautas disseram Ser uma indireta Sobre a C&A com o Álvaro Olha só Falou Eu falei que Eu queria me botar Antes de você chegar Eu falei que não Que tinha apresentadora Do evento ilustre Que eu queria que ela Me apresentasse Então agora Eu ainda não decorei Eu ainda não decorei Ela vai de esponja Bom pessoal Essas são as últimas novidades Da internet Clique em gostei Porque é super importante Pro canal Pega esse vídeo E manda pra todos os seus amigos Porque treta boa É treta compartilhada Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau